O Seminário Teológico Batista Nacional, CEPLAN, foi fundado no dia 7 de março de 1997. Durante esses mais de 20 anos, tem procurado manter a sua missão inicial, que é promover o ensino teológico de boa qualidade com professores capacitados. Meu nome é Inês, eu vim de uma igreja em Portugal que é filha da igreja daqui da Batista Central. Eu vim exatamente para fazer o seminário aqui. As minhas expectativas foram completamente superadas. Eu conheci este seminário através dos fundadores do seminário. E o que eu mais vejo de grande e de enaltecer neste seminário é a variedade que nós temos de alunos, de diferentes denominações e diferentes igrejas. Igualmente com os professores, isso traz uma creche, traz uma união muito grande e um apesado ainda maior. Venha aperfeiçoar o seu conhecimento teológico conosco, CEPTEBAN, há mais de 20 anos formando servos para mostrar Jesus ao mundo.